Eu quero trabalhar essa matéria porque ontem estão lembrados, eu comentei aqui no programa, que o Ministério Público está cobrando da Prefeitura uma medida contra os invasores da área da União. Porque a informação que o Ministério Público nos passou é de que a Prefeitura é uma representante da União aqui, e tem que tomar as medidas, por exemplo, como aí uma reintegração de posse. E a Prefeitura teria que pedir essa reintegração de posse. E ontem o Zé Porçane esteve com sua equipe, exatamente lá na área invadida, em frente à futura fábrica da Randon, e certamente começou um trabalho para posteriormente fazerem todo o processo de reintegração de posse. Zé Carlos Porçane, que é o secretário da Promoção Social da Araraquara. Zé Carlos, o que você encontrou aí, Porçane, e quais são as medidas que serão tomadas a partir de agora? Bom dia para você. Bom dia, Madalena. Bom dia, os ouvintes. Na semana retrasada nós tivemos uma reunião na Prefeitura com a Procuradoria, com o Jurídico, com o Sindicato Rural, e com membros daquele local lá. E o Prefeito foi categórico em dizer que o Jurídico nosso está estudando uma reintegração de posse, mas nós tivemos que ter um laudo social de tudo. Essa semana ainda eu estarei com as assistentes sociais, psicólogos no local, cadastrando todas as pessoas. E também aguardamos o INCRA para também fazer o cadastramento pelo INCRA e a reforma agrária que eles tanto falam que vão fazer. Mas, Madalena, não é fácil você lidar com essa situação. A gente percebe-se que no meio existe um cunho político com várias pessoas aproveitando a oportunidade daquelas pessoas. Tem muitas pessoas que necessitam de um acolhimento urgente, pessoas grávidas, crianças, problema de sem água. Eles estão ontem praticamente já estavam sem água, parece que o sindicato estava vendo. Compraram 10 caminhões de água, abasteceram, mas o que acontece? Todos os dias vem chegando gente lá. Hoje deve ter umas 350 barracas e na maioria delas eles vão embora e voltam e retornam no fim de semana. Eles não querem casa, eles foram categóricos para a gente, falaram, nós queremos terra. Então, poucos de Araraquara e muitos de região distante, de cidade muito distante. Nós estaremos a semana fazendo um laudo social, um cadastramento de todas as pessoas e vamos tomar as providências aí junto com o jurídico da prefeitura. O jurídico já está tomando providência da reintegração de posse. Então, vamos aguardar as medidas que vão agora jurídicas que vão ser resolvidas. Está certo, é porque há uma preocupação que de repente o local se constitua na primeira favela montada em Araraquara. A informação que tivemos ontem também é de que existe uma oscilação muito grande. Durante a semana tem um determinado número de ocupação. Chega o final de semana, esse número praticamente dobra. Vocês localizaram essa realidade? Sim, sim. Nós estivemos lá várias vezes. Uma das vezes que eu fui, foi quatro assistentes sociais a fazer o cadastramento, eles proibiram, o sindicato rural proibiu deles darem qualquer informação. Então, fica difícil você fazer algum serviço e ter por detrás pessoas que estão influenciando, eles não dão nenhuma informação. Chegamos um dia que tinha pouquíssimas pessoas, inclusive tinha um idoso lá que levaram para tomar conta. E esse idoso não sabia nem o que estava acontecendo. Ele relatou isso para nós. Então, fica de ver. Agora, ontem na ida nossa lá, eles foram muito suscitos. Eu percebi que a liderança lá está preocupada, porque o negócio está aumentando. E a preocupação deles, crianças chorando, sem água. E tem pessoas que têm poder, caminhonete zero, carro zero, que vão lá, vão para a cidade e voltam. Mas ninguém está preocupado. Até político já foi tomar café, ela há candidatos agora. Vão lá, tira fotografia, usa eles como laranja, praticamente, né, uma darana. E fica difícil. Você vê que é um meio político que age por detrás disso. Pessoas insufruindo. E eu disse, muito bem, vamos, quem precisa de casa, vamos cadastrar no cadastro único. Que todo mundo agora quer ser cadastrado no cadastro único. Mas precisamos ver se já não foi cadastrado em outra cidade. Então, nós vamos levantar. E com esse relatório que eu vou ter no fim de semana, dá para a gente ver da onde veio. Se já está cadastrado, se pode. Hoje, para ter uma casa aqui, você sabe que a legislação precisa ter quatro anos de moradia em Araraquara para poder adquirir a casa. Senão, começa vigindo de todo lado, que é no caso. E esse trabalho que o prefeito está fazendo aí, é para aquelas pessoas de Araraquara que necessitem, sim, da sua casa. Que tem residência, que está morando na cidade, tem que comprovar com documentação que já está há quatro anos no município. Esse é o que tem o direito. O professor, rapidamente, só uma questão. A informação por parte até do sindicato é que as crianças estão sem ir na escola, não estão encontrando vagas, não estão sendo oferecidas vagas. Você confirma essa informação? Olha, tem crianças... Olha, uma senhora tem uma criança, uma pessoa deficiente de 21 anos, que estava na PAI de Américo. Ela tirou de lá e veio para cá porque quer casa. E agora quer vaga também na PAI. Então, tem um limite a escoda para nos dar. A escola, você tem que fazer a matrícula agora, está fora da escola, mas ela estava na escola na cidade dela. Pessoas que vêm de longe, da Quaritinga, de Rincão, de Américo, estão aí agora querendo escola. E o município não tem condições de ofertar vaga no momento. Está aí, portanto, uma situação realmente delicada. Obrigado, agradeço, Zé Porçani. Daqui a pouco, o Luiz Antônio retoma a conversa com o nosso repórter de Campos para mostrar a você tudo aquilo que movimentou as ruas de Araraquara e das principais cidades da região. Agora, a realidade é uma só. O Zé Porçani revelou aí a questão de pessoas que são supostas sem terras, com caminhonetes zero a quilômetro. O que nós precisamos realmente é um trabalho de reforma agrária sério, porque nós temos aqui um espaço enorme nesse Brasil que precisa ser ocupado, ocupado de uma forma produtiva, está certo ou não? Então, nós precisaríamos deixar dessa influência nojenta de pessoas que simplesmente usam dos trabalhadores rurais para fazer realmente aí uma situação muito mais política, muito mais, vamos dizer, ideológica do que realmente a ocupação racional de uma terra. Então, não precisaríamos ter realmente um governo preocupado, desenvolver um processo de reforma agrária. Eu vejo na Dilma uma intenção muito boa para que a coisa realmente seja séria. Mas no Brasil você sabe que para você impor a seriedade, você vai precisar muitas vezes vencer resistências incríveis que tem por trás. Infelizmente, isso acontece. São estruturas arcaicas que o Brasil mantém. A questão das terras improdutivas é uma questão fundamental. Eu não acho correto criminalizar o movimento sem terra. Ah, mas vem de fora. Vem de fora, mas não tem terra. Ah, mas tem caminhonete. Tem caminhonete porque trabalham. É para levar um pezinho de alface que eles plantam até a cidade. A gente não pode também taxar, estigmatizar um segmento. Ontem a gente assistiu o que aconteceu em São Paulo, o movimento sem teto, prédios imensos de especulação. Imobiliar no centro de São Paulo, desocupados, as pessoas querendo casa. Aí depois você criminaliza, bota a polícia, fala que eles tacaram fogo na rua e tal. Vamos devagar porque há estruturas seculares que não querem ser mudadas e quem paga é sempre o mais pobre.